É a louco, até Maria, 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 E tu me dá e aí cori Dibesito, meu amor Pai que se é inconsciente Pai que se é inconsciente E se entendiste e lamentiste Se entendiste e lamentiste E tu díste a cueca minha A paz Má la pena piu manda 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 E tu me dá e aí E tu me dá e aí Má la pena piu manda Má la pena piu manda Má la pena piu manda